Hoje nós iremos falar de uma marca de nicho, prateleira de cima, de muita qualidade, que está com preço promocional, nem é a palavra certa, eu vou explicar o que está acontecendo. Ela está numa outlet, porque essa marca, ela na verdade era para ela vir para o Brasil, acabou não sendo distribuída, ficou parada num estoque, o pessoal da EMI comprou essa marca e colocaram os produtos a R$ 4,99. Porém, essas fragrâncias aqui da Mean New York, são fragrâncias de nicho, prateleira de cima, que custam no próprio site da marca hoje, nos Estados Unidos, R$ 300. Então assim, é por tempo limitado, por exemplo, esse Chef's Table aqui, eu falei dele na live da segunda, tinham R$ 30, agora só tem R$ 3, tem R$ 3 no site. Eu só trouxe ele aqui para mostrar para vocês que eu gostei muito, só que com certeza, pode ser que quando esse vídeo for publicado, nem tenha mais, tá? Mas enfim, eu vou falar porque eu amei o perfume, até uma dica para você quando você for viajar, para comprar fora, porque essas fragrâncias não vão ter mais no Brasil, não vão ter mais. Eu vou explicar o que aconteceu, tá? E por que a EMI comprou e está passando nesse outlet. É oportunidade. Esse outro aqui, ó, que é o Old School Bench, top 5, amadeirado de toda a minha coleção. Não é brincadeira, um amadeirado surreal, surreal. Também por R$ 4,99, só tem 13 unidades. Tinham 40, só tem 13. E aí, eu vou aproveitar esse vídeo para falar para vocês de mais fragrâncias que eu testei essa semana da Mean New York. Então a gente vai falar hoje sobre o Plush, a gente vai falar sobre o Koda e a gente vai falar sobre o Voodoo. Esses três aqui eu ainda não tinha falado, então eu vou apresentar para vocês, vou falar o que eu achei as minhas impressões, tá? O que eu quero falar aqui já logo de cara é que eu estou apaixonado por essa marca e pela qualidade dos produtos. São produtos que existem hoje só nos Estados Unidos, tá? Em outros países, alguns outros países da Europa. E o valor médio é de 350, 300 dólares. Então, ou seja, são perfumes de R$ 1.500, de R$ 2.000, que estão custando R$ 4,99 por tempo limitado no site da EMI Perfumes. Para saber mais sobre a marca Mean New York, marca de nicho espetacular, fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, meu pai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece já curtindo o vídeo, compartilha, se inscreve e tudo mais, tá? Me segue no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, estou em todas as redes sociais, gerando conteúdos todos os dias para vocês, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Eu não quero demorar muito, eu já falei para vocês que vocês vão encontrar os perfumes aqui da Mean New York, lá na loja da EMI Perfumes, né? Pois é, vocês vão encontrar lá com os melhores preços. E são oportunidades. Essa marca, ela não veio como aquela Eccentric Molecules, que tinha muitas unidades, não. Essa aqui veio 20, veio 30, veio 40, né? Poucos produtos. E tem também esses decantes de 10ml, que são incríveis para você conhecer, que eu vou explicar um pouco mais aqui. Tem muito conteúdo para a gente falar, tá bom? Link da EMI aqui na descrição, tudo certinho. Eu quero começar falando da apresentação. Essas fragrâncias que eu vou mostrar hoje aqui, inclusive os decantes, você pode comprar também no frasco grande, que é esse frasco aqui de 75ml, tá? Bom, essa daqui é a caixa, está com esse negócio branco na frente, porque esse aqui era um tester, mas a apresentação dele é assim mesmo, tá? Vamos lá. Aí aqui atrás tem a história, todo o storytelling do produto, que inclusive é muito legal, tá? Esse daqui se chama Old School Bench. O banco de madeira, no caso, ou a carteira, remete a uma escola antiga que ele estudou, então é uma memória da vida dele, e o cheiro é amadeirado de móveis rústicos, tá? Um cheiro amadeirado incrível, que tem como lembrança falar das mesas vintage, daquele ambiente de uma escola clássica. Então aqui tem essa história que eu estou explicando para vocês. Todo frasco, toda caixa tem essa contra caixa, que é linda. Quando você comprar, se você comprar o frasco grande, você vai receber nessa apresentação aqui, ó. Olha essa apresentação, que coisa linda. Aqui na abertura tem isso daqui, essa cartinha. E olha isso daqui. Ó, essa parte de dentro é fofa, essa lateral é fofa, aqui também. É uma qualidade de apresentação surreal. Gente, perfumaria de nicho, é o que eu falei para vocês. Se você for viajar hoje para os Estados Unidos e falar assim, ah não, eu vou comprar uma fragrância de mim em New York, você vai pagar 300 dólares, tá bom? Perfumaria de nicho, mega exclusiva. Coisa linda. Isso é uma oportunidade das oportunidades. Eu até falei assim para a galera da EMI, que eu achei o preço dos perfumes muito, muito em conta. Que eles realmente fizeram algo que, pô, foi uma promoção, uma outlet de verdade, tá? Bom, essa é a caixa e esse daqui é o vidro. Vidro muito bonito, tampa de madeira imantada. Olha que loucura isso aqui. Tampa de madeira imantada. Bom, eu vou falar rapidinho desses dois, porque eu já falei muito deles na minha live essa semana, tá? Mas eu preciso falar um pouquinho para vocês aqui. Bom, Old School Bench. Um amadeirado espetacular. Esse perfume aqui entra para mim no meu top 5 de melhores fragrâncias amadeiradas da minha coleção. Ele tem vetiver, ele tem aqui um pouco de patchouli, muito, aliás, muito patchouli. Uau, uau, uau. Ele tem uma nuância alcoólica, ele tem leve notas aqui animálicas também. Musgo de carvalho, vetiver, muito vetiver. Uau, uma qualidade absurda. Eu vou dar uma referência para vocês aqui. Se vocês gostam do Ancre Noire, eu, por exemplo, sou apaixonado pelo Ancre Noire. Esse daqui é como se fosse o Ancre Noire de Lalique de nicho, tá? Qualidade surreal, surreal, prateleira de cima. Vai brigar aqui com qualidade de Amoage, de Creed. É absurda a qualidade dessa marca, tá? Vou sentir ele de novo. Uau, galera, é simplesmente surreal. Olha, para você que já usou o Straight to Heaven da Killian, que está nesse top 5 de amadeirados, o Ursa da Tiziana Terenzi, se você já usou o Tom Ford Wood Wood, você vai pirar nessa fragrância. Ele segue mais ou menos esse caminho. Amadeirado, levemente animálico, nuances alcoólicas, patchouli muito carregado, vetiver, coisa de louco, tá? Uau, uau, uau. O cheiro é incrível e fica cada vez melhor, tá? Um amadeirado de extrema qualidade. E um dos diferenciais dessa marca é trabalhar com muitos ingredientes naturais, tá? Eles chamam de Raw Material. É um material bruto, material orgânico, material natural. Isso é o que faz o diferencial da Min New York, tá? Absurdo. As fragrâncias são feitas na França, em Grasse, com os melhores olhos e pelos melhores perfumistas, tá? E finalizadas em Nova York. A marca é incrível. Vocês precisam conhecer. Então, esse aqui é o Old School Bench. Se eu não me engano, tem umas 13 unidades dele ainda lá no site da M Perfumes, tá? Coisa linda, vidro muito legal, apresentação top. Agora eu quero falar aqui do Chef's Table, que é maravilhoso. Esse daqui é muito conhecido também, é um dos mais conhecidos da marca. Tem várias resenhas dele na gringa. É um perfume verde e aromático, que eu vou dizer pra vocês que, pra mim, é um dos melhores aromáticos da minha coleção. É incrível. A qualidade é surreal mesmo, tá? Esse perfume aqui, gente, uau, uau, uau. Ele tem aqui uma nota de manjericão, que é de uma perfeição surreal. Ele traz também aqui hortelã. Ele tem notas aromáticas, notas confortáveis, tá? Ele tem verdes, ele tem essa sensação terrosa, amadeirada, de raízes também, tá? Uau, uau. Galera, ele é extremamente verde, orvalhado. Um dos melhores perfumes verdes e aromáticos da minha coleção, tá? Como ele tem muito manjericão, ele pode remeter... Aliás, ele remete muito ao Polo Blue, aquela abertura do Polo Blue com manjericão. Só que ele é muito, muito melhor e mais natural. Bem mais natural do que um Polo Blue, por exemplo. Até porque são ingredientes aqui de primeira. É um perfume de nicho de 300 dólares. Bota isso na sua cabeça, tá? Ele tá por R$4,99 porque são as últimas unidades no Brasil, tá? A história, eu falei que eu ia explicar pra vocês o porquê que ele tá a esse preço. Bom, esses perfumes aqui, eles vieram da mesma importadora que vendeu os produtos da Eccentric Molecules pra M Perfumes. O pessoal da M comprou todo o estoque que ainda persistia no Brasil da Eccentric Molecules. Infelizmente, a história é que essa importadora não deu certo, tá? Pra resumir, não deu certo. Então, eles estão se desfazendo desse estoque a um preço muito em conta pra resolver o problema. Então, a M foi lá e comprou no cash esse estoque inteiro da Eccentric Molecules. Foi um sucesso. Tem vários produtos que estão esgotados. Tem alguns produtos ainda lá no site custando R$2,89, hein? Perfumaria de nicho. A Eccentric Molecules é uma marca que geralmente custa R$800, R$1.000. Então, o pessoal da M colocou por R$2,69. O preço é de graça. Inclusive, tem frete grátis pra todo o Brasil. Já essa marca, o valor é R$300, R$1.500. Eles colocaram... Aliás, R$1.500, R$2.000, né? Eles colocaram por R$4,99. Eu ainda achei que foi muito barato. Então, aproveitem, gente. Isso aqui tá uma oportunidade incrível. Aproveitem esses produtos por R$4,99. Eu cheguei a falar até com o pessoal da M. Eu falei, olha, eu achei que vocês aí colocaram muito barato. Mas eles falaram, não, a gente quer isso mesmo. É pra resolver. Eu falei, então, beleza. Então, gente, aproveitem. Aproveitem porque o preço tá muito bom. Tá realmente muito bom, né? Inclusive, essas fragrâncias aqui, eles me mandaram uns testers. Era pra eu fazer o vídeo, apresentar esse conteúdo, conhecer essa marca e devolver pra eles. Falei, não vou devolver nada. Não sai daqui. Não quero ver se vim pegar. Vai vim pegar na porrada aqui. Tô brincando. Eu acabei comprando as fragrâncias, tá? Falei, deixa aqui. Então, me faz o preço aí que vocês fizeram pra galera também. Me dá um desconto. E aí, acabei ficando com todas. Porque eu não vou deixar essa marca sair do meu estúdio. Inclusive, quando essa marca acabar, na M e no Brasil, porque não tem pra vender no Brasil em lugar nenhum, eu vou continuar falando. Vocês vão me ver falar muito dessa marca. E eu sei que vai ter gente que vai querer comprar até fora. Porque não vai ter mais no Brasil, tá bom? Então, o Chef's Table, ele é um verde aromático. E é um perfume aqui, gente, olha. Olha, uau, uau. Ele pode lembrar uma terra molhada, uma terra úmida, como se você imaginasse uma horta. Imagina assim, a gente falou do manjericão. Então, tem essa ideia, né? Hortelã, manjericão. Quando você molha uma horta que estava seca, e fica aquele cheiro, assim, que você molhou bastante. Fica aquele cheiro no ar. É o que você vai sentir aqui, ó. Muitos temperos, muitos verdes, muitos verdes. Mas pode até remeter, assim, a um cheiro também de uma chuva numa floresta. Ele tem essa onda, tá? Vetiver, patchouli, raízes. É incrível. Ele é verde, ele é úmido, ele é confortável. É um perfume super diferente. Enquanto o Old School Bench, um amadeirado surreal de primeira qualidade. Aqui a gente tem um perfume verde incrível e muito fresco também. Verde, fresco, pro verão. Um amadeirado sensual com cheiro de rico. Total. Essas duas fragrâncias são, pra mim, as tops da Mean New York. Tô sendo muito honesto com vocês. Agora, eu recebi outras fragrâncias que eu estou testando. E nesses testes, eu já me apaixonei por um outro aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo isso daqui, que tá na tela, ó? Isso aqui são decantes de 10ml, que vem nessa embalagem que se chama Travel Set. É o set, ou sei lá, de viagem, né? O kit de viagem, algo assim, tá? E ele vem aqui, ó. Nessa apresentação, que não vai caber na câmera 2, vai ser aqui na câmera 1. Essa apresentação, muito bonita também. A marca é de nicho, então tudo é muito bem acabado. A inspiração da marca se chama Scent Stories. São histórias da vida dele. Parece um pouco o conceito da Maison Margiela, tá? Do réplica, daquela coleção réplica. São histórias da vida dele. Então, cada perfume é uma história. Os perfumes são feitos à mão, artesanais, com óleos de graça, tá escrito atrás. E quando você abre a caixa, tem aquela folha de muita qualidade na capa. E ele explica na história, no site, que na verdade a inspiração da marca é como se fosse um romance. Então, tem o volume 1, o volume 2, é como se fosse contando uma novela, um romance, uma história. Quando você pega aqui, você pode reparar que ele tem esse formato que pode lembrar um livro também. Então, é muito legal. Quando você abre aqui, pode parecer também um livro. É bem interessante. Olha o acabamento da caixa de decante. Olha isso. Os decantes vêm aqui, ó. Vêm aqui dentro, tá vendo? Desse jeito, ó. Olha que coisa linda. Agora, eu vou mostrar pra vocês, na câmera 2, como que são. Ó, um deles é esse de madeira. Esse aqui de madeira, ele tem a tampa imantada, assim como tudo da marca tem essa tampa, ó. Tampa de imã. E aqui dentro você coloca o decante, olha só. Então, você guarda o decante aqui dentro. Ele fica muito bem travado, ó. Tá vendo? Você tem o decante aqui dentro. Olha lá. Que legal. Decante aqui dentro. Tampa de imã. Aí, ó. E aí, você pode trocar. Então, na verdade, esse kit está custando 320 reais. No site da EMI, ele vem com três decantes. O Voodoo, o Koda e o Blush. Aí, você tem os outros dois decantes. Nessa caixinha aqui, que eles fizeram uma caixa só pra esse produto. Eles são de 10ml. Então, você vai comprar, gente. Olha só que incrível. 30ml, você vai poder experimentar três fragrâncias. Deixa eu ver quanto que está saindo esse kit lá no site da EMI. Vamos lá. O kit Travel com três fragrâncias. Então, o total 30ml sai por 320 reais, cara. Preço muito top, com frete grátis pra todo o Brasil. Pra você conhecer três perfumes da marca. Bom, fora isso, tem as fragrâncias de 15ml. Que estão custando 200 reais. Então, os perfumes que eu mostrei. Por exemplo, o Old School Bench, ele só tem de 75. Ok. Mas tem alguns aqui, ó. Que tem de 15ml. Então, por exemplo, o Plush tem de 15ml. O Moondust tem, o Voodoo tem e o Koda tem. Então, três dos que eu vou mostrar hoje aqui, tem também no 15ml. Caso você queira, se identificou, quer comprar um só, você pode comprar o de 15ml. Vai custar 200 reais, certo? Ou você pode comprar o de 75 ou esse kit que vem três de 10ml. Tá bom? Tem também, gente, os Body Sprays que custam 140 reais. Que é como se fosse um perfume corporal. Tá bom? Vamos lá, então, agora dando sequência aqui. E eu quero explicar pra vocês as três fragrâncias. Eu vou começar pelo Voodoo. Vamos lá. Isso aqui é um amadeirado porradão. Ele já tá nessa fita aqui, ó. E aqui ele tá na secagem, tá? Ah... Uau, uau, uau. Galera, o cheiro desse daqui é absurdo, tá? É um amadeirado porradão com muito wood e com muito couro. Esse aqui pertence ao kit que tá aqui. Vou deixar aqui o kit. Que vem três fragrâncias. Uma delas é esse aqui. Só esse perfume aqui já paga o kit. São 10ml do Voodoo. Mano, esse perfume é absurdo, tá? Vem comigo aqui, ó. Uau, uau, uau. Galera, ele tem especiarias na abertura. Uau, cardamomo muito bem feito. E a qualidade dos ingredientes é surreal. E você vai sentir ude, couro, notas amadeiradas, extremamente viril. Uma nota de rosa turca sensacional. Aqui pode lembrar muito pra gente a perfumaria árabe. Quando você pensa na perfumaria árabe, que mistura rosa com ude, couro, notas animálicas, você vai ter algo muito parecido com isso aqui, que é o Voodoo da Min New York, tá? Uau, uau. O cheiro é simplesmente maravilhoso. Vale muito a pena mesmo vocês conhecerem, tá? Voodoo. Então, perfume porradão, amadeirado, noturno. Pra quem gosta de ude. Pra quem gosta de fragrâncias no estilo perfumaria árabe, tá? Eu vou dar algumas referências aqui, ó. O Toy Boy da Moschino segue um pouco esse caminho. Algumas coisas de Amoage, Mancerra, Montale, Black Aude de Montale. O Mancerra Red Tobacco. Pronto. Esse aí vai aparecer na tela, ó. Red Tobacco. Se você já usou o Red Tobacco, você vai gostar. O de Ude da Tom Ford pode ser também, mas aqui tem muito mais couro. Ele é muito mais animálico, visceral e especiado. Mas mais ou menos segue um caminho também, mais ou menos, né? Então, Red Tobacco, Ude, Ude, esse caminho. Agora a gente tem mais dois aqui que são completamente diferentes, tá? Isso que eu achei legal do kit, porque ele vai ser muito diverso. Você vai conhecer três propostas aqui muito diferentes mesmo, tá? O Kolda tá aqui na minha pele. O uau, o cheiro é maravilhoso. Eu vou rifar mais um pouquinho pra gente pegar a abertura. Esse Kolda eu achei incrível, porém eu achei um perfume compartilhado. Isso até pode ser uma coisa boa. Você vai comprar ele, se você tiver um... Se você for um casal, de repente, né? Em casa dá pra você dividir com o seu cônjuge, tá? Então, ou namorada, namorado, enfim, dá pra você dividir, tá? Então, essa fragrância aqui eu achei bem compartilhada. Vamos sentir aqui, ó. Uau, 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 uau. O cheiro é muito bom. E ele tem uma nota de ameixa. Muito intensa. Ele tem também musky, ele tem notas florais, sentir uma violeta aqui, alguma coisa assim. Musk, base confortável, amadeirada e essa nota de ameixa. Um ambarzinho na base também, sensacional, frutado, suculento, adocicado, confortável, bom pra encontros e compartilhado, tá? Então, Kolda, muito bom, vale a pena vocês conhecerem também. Esse daí você vai encontrar no frasquinho de 15ml que tem no site, no frasco de 100ml também. Não, isso ele tem de 15, olha que legal, ele tem de 75ml, só que só tem 7, hein? Só tem 7 dele e só tem 10 do de 15. E o kit é o que tem mais unidades, tem umas 140 peças, 130 do kit. E é legal que você pode conhecer os três. Aí, depois que você sentiu, você escolhe qual frasco comprar, tá? Melhor coisa é isso. E pra gente finalizar, temos aqui o perfume plush. Esse eu achei delicioso. Um cheiro de banho tomado, é um perfume que traz conforto. Agora, essa fragrância aqui, na live eu não tinha achado isso. Mas depois que eu testei ele, com calma, eu achei ele mais feminino. Então você vai ter aqui, ó. Uau, galera, um floral branco, atalcado, confortável. Uau, uau, delicioso. Muitas flores aqui, muitas flores. Ele tem aqui, ó. Flor de laranjeira muito presente. Tem um jasmin maravilhoso. E a nota de ylang-ylang, gente. Luminoso, branco. Ele traz também alguns aldeídos que reforçam, né? Essa sensação. É branca, clean, esterilizada. O ylang-ylang aparece muito, muito mesmo. E ele tem aqui também nuances levemente amadeiradas com cedro e cashmere. Maravilhoso. Isso aqui é um perfume elegantérrimo, chique, muito sofisticado mesmo, tá? Confortável, branco, ylang-ylang, jasmin, flor de laranjeira, tá? Esse daqui tem uma sensação de limpeza, de banho tomado. Eu acho um pouco mais feminino, mas dá pra ser compartilhado. Talvez você até goste. O voodoo, eu acho super masculino. O de couro, bem raizão mesmo. E esse daqui, que é o Koda, é compartilhado. É o que tem ameixa. Ameixa. Ou ameixa. 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 Toques florais, uma leve violeta. Musk. Muito gostoso também, tá? Bom, gente. Esses aqui são os perfumes do kit. Eu acho que tá valendo muito a pena. O preço tá bem legal. São 30ml de perfumes de alto nível. As fragrâncias de 15ml são iguaizinhas essas daqui. Com a tampa, tem borrifador, tem tudo. Só que é o vidro pequenininho. Muito legal mesmo o de 15ml. E os frascos grandes valem a pena pela experiência da box, tá? Tem todo o storytelling. Na parte de dentro também conta. É muito legal. Também quero convidar vocês a entrar no site da Min New York. Pra conhecer a marca. Entre no site, veja as ilustrações. Veja os preços dos perfumes em dólar. E aí vocês vão ver que o valor da Ame tá de graça. Realmente tá de graça, tá? É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. De uma marca de nicho, novaiorquina. Diferente. De muita qualidade. Se você já conheceu alguma fragrância da Min. Comente aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Beijo no coração. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.